No quadro Curta Mais de hoje, a nossa querida Pâmela Domingues visitou a cidade de Olambra, a capital das flores. Lá, ela conheceu um pouco mais da história da cidade que tem os campos floridos mais apaixonantes do Brasil. Além das flores, teve também alguns pratos típicos de preparos bem curiosos. Vamos ver essa viagem juntas. Seja bem-vindo a Olambra, uma cidade que fica a 135 quilômetros de São Paulo, bem pertinho de Campinas, e é conhecida como a Cidade das Flores. Olambra foi fundada pelos holandeses, por isso tudo aqui remete a esse país. Temos até um moinho. E a minha guia, a Jantin, ela é holandesa. Tudo bom, Jantin? Tudo bem, Pâmela? Você está muito linda, Jantin. Obrigada. Essa é uma roupa típica. É uma roupa típica. Esse sapatinho é confortável, Jantin? Para mim é, mas provável para você não. É madeira? É de madeira. Como que ele chama? Klumpen. Klumpen? Por que esse nome? Escuta aí. Klump, klump, klump. Olha o barulho que ele faz. É isso. A Jantin vive aqui em Olambra há menos de 10 anos, mas essa cidade começou com os holandeses. Nada melhor do que ela para contar para a gente essa história. Como é que nasceu Olambra? Aqui era uma fazenda. Os holandeses vieram para cá depois da Segunda Guerra para melhorar a vida deles aqui no Brasil. Foi imigração em grupo grande e eles foram aqui na fazenda, que se chamava Fazenda Ribarão. 30 anos atrás, a cidade virou cidade de Olambra, que todo mundo conhece. Então eles vieram para cá nessa fazenda, inicialmente para trabalhar com vaca, não deu certo isso, e aí deu certo as flores. Isso mesmo. Nossa, e que sorte a nossa, né? Foi, né? Porque a cidade, gente, é colorida, é linda. E esse local que nós estamos aqui, que local é esse? Esse é o nosso moinho. Esse foi construído para comemorar 60 anos de imigração dos holandeses para cá. E é possível visitar o moinho? Sim, com certeza. Vamos lá? Vamos lá. Bora. Tá rindo de mim, né? Tá rindo de mim. Não, nada. Qual que é a função de um moinho? Olha, lá na Holanda, os moinhos foram construídos antes da eletricidade. Então, o vento, eles usavam o vento, né? Para gerar eletricidade. Então, foi como, no começo era um bomba de água, e depois também desenvolveram para cortar madeira. Essa aqui, específico, é moinha de grão. Entendi. E esse moinho é bem alto, né? Sim, ele é bem alto. Ele tem 38 metros. Ele é maior da América Latina, porque as pás dele são as maiores que tem aqui na América Latina. E ele também é maior do que Cristo Redentor. Uau! E agora partiu descobrir por que a Holambra é conhecida como a cidade das famílias. E agora partiu o que 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 o ...de flores, o sorvete? É de flores, é lavando, rosa e pisco. Minha nossa, então tá ótimo. Então, antes de visitar as flores, eu vou experimentar as flores? Isso mesmo. É curioso porque o sorvete, ele tem... parece que ele tem gosto do cheiro, sabe? Gosto do que a gente sente, mas é bom, muito bom. Amei a surpresa. Muito obrigada. Como é que se fala muito obrigada em holandês? Dankvel. Dankvel. Isso mesmo. Obrigada você, Pébola. Muito obrigada. Dankvel. Não tem como vir a Holambra e não visitar um campo de flores. Esse aqui é o sítio do René. O René, ele é filho de holandês. E René, conta pra gente, como que Holambra se tornou a cidade das flores? Um pouco relacionado à tradição da Holanda, né? A Holanda já produzia, já produz flores faz muito tempo e acho que trouxeram com a imigração essa habilidade de trabalhar com flores. E Holambra abastece o mercado de flores do Brasil? Quantos por cento de flores vem daqui? Flores a gente calcula que uns 40% sai aqui do René. Uau, quase metade então. É, quase metade. E durante o ano inteiro tem flor aqui? O ano inteiro temos flores aqui, ó. Porque você tem que ter flores para os eventos, para os casamentos, para as festas. E o bacana é que esse passeio pelo campo é um passeio sensorial também, né? Porque estar perto das flores é muito gostoso. Estamos chegando ali pertinho da lavanda, que é uma das plantas que eu mais gosto. E o perfume dela acalma, né? Acalma e alegra o nosso coração. E não é só as pessoas que gostam, as abelhas também gostam. É, elas gostam, né? E o cheiro dele é bem forte, né? Nossa, é bom demais. É uma delícia, é. Que plantação bonita é essa? Essa aqui é suculenta. Ah, e suculenta também dá flor, né? Também dá flores. Você vê que ela que está solta, ela acende, não abriu a flor, mas ela vai ficar toda florida também. Nossa, deve ser um espetáculo. Ah, fica bonito. Podemos visitar as estufas? Eu quero ver como que vocês trabalham na produção. Pode ser? Não, pode ser. Vamos lá. Esse espaço da estufa é dedicado às gérberas. Qual que é a principal função de uma estufa para as flores? É ter um ambiente controlado, né? Principalmente das condições climáticas externas. Então, aqui a flor está sempre protegida? Sempre protegida. Quanto tempo que demora para ter uma haste bonita como essa desde o plantio? Então, a gente planta, muda e depois de quatro meses ele começa a dar as primeiras flores. Aí depois ele imita mais ou menos uma flor por semana por planta. Uma por semana só? Uma por semana. Em um ano, vocês produzem mais ou menos quantas hastes de flor, como essa aqui? Ah, hoje é bem pouco, né? Na fase áurea aqui, era conhecido como sítio da gérbera, a gente chegou a produzir oito milhões de hastes no ano. Oito milhões? Oito milhões. Essa estufa aqui é dedicada às suculentas e eu estou impressionada com a variedade de cores, de tamanhos. Quantas espécies vocês têm aqui, mais ou menos? A de suculenta, a gente tem um pouco mais de 70 espécies aqui, ó. A gente trabalha bastante com terrários, então você tem que ter uma... Terrário é esse trabalho aqui bonito, né? Que reúne várias espécies e um único vaso. E aí você tem que ter diversidade entre os terrários também, né? Porque uma pessoa que comprou um terrário, se for sempre igual, ela não vai querer ter o segundo, né? E a Daiane está aqui cuidando das mudas, que é um processo bem interessante, né? Que a partir de um pedaço de uma suculenta, a gente consegue fazer outras. Isso, você tem a planta e quando ela já estiolou um pouco, você corta a parte apical dela e já vira uma muda. Cortou o topo, né? Um pedacinho do topo, nesse caso. E aí você, da origem, uma nova muda. A Adriana é a esposa do Renê e ela que comanda a estufa dos cactos. Que calor, hein, Adriana? Muito quente. Minha nossa! Que espécie que é essa aqui? Essa aqui é a coroa de frade. E quando um cacto atinge essa maturidade aqui, por exemplo, ele acaba valendo mais, não vale? Sim, sim, vale bem mais. A gente tem várias espécies aqui dentro. Ela tem o peruano, tem o mickey, mickey branco. Isso aqui é espinho? Ah, espinho. Ele é bem fininho, ele é bem chatinho. Esse aqui é o mandacaru? Isso, o mandacaru sem espinho. Esse é um dos clássicos, né? Isso. Um dos cactos mais famosos. É o comum, mas com espinho mesmo, que é esse daqui, né? Com espinho. Isso é uma fruta? Isso é uma fruta. Ah, eu nunca vi cacto com fruta. Isso é uma fruta. E isso é raro? Sim, é raro. Essas espécies maiores é mais comum. Agora na pitaia é algo que é comum, você vê mais vezes a fruta. A fruta pitaia? A fruta pitaia. Eu não sabia que vinha de um cacto, gente. Sim, é um cacto. Vivendo e aprendendo. E nós vamos encerrar o nosso passeio de hoje com gastronomia holandesa. O Frank é descendente de holandês e ele comanda esse restaurante que tem mais de 60 anos de tradição. Frank, o que é que se come na Holanda? Vamos falar de um prato que é autêntico holandês, bem típico de lá, que é o pane cook. O que é um pane cook? O pane cook é uma panqueca aberta no prato com os recheios incorporados na massa e o queijo gratinado por cima. Na Holanda hoje o pane cook é mais difundido do que uma pizza, por exemplo. E esse outro prato que está aqui no centro, ele é um prato que é tanto holandês como a gente também encontra em outras partes da Europa, é isso? Isso, ele é um prato mais típico do norte da Europa, no caso, no eixo bélgica, alemã e Holanda, que na casa é o joelho de porco, os castres e os salsichões. A gente também agregou o purê de maçã, que é bem típico holandês, o chucrute e a batata. Basicamente, na Europa, na Holanda, principalmente, é batata e carne de porco, né? E aqui na mesa tem também um prato contemporâneo que une doce e salgado. Esse prato que foi bolado pelo Chef David, que é um prato contemporâneo que mistura a modernidade com o antigo. No caso, nós temos uma bolacha típica de canela, que é uma receita tradicionalíssima que o meu pai trouxe daquela época, em 55, né? E é um prato que ficou bem interessante e ele é muito saboroso. Olha, agora só me resta, então, Frank, experimentar essas delícias. Com certeza. Estou liberada? Você está liberadíssima. Já passei muito por Holanda, agora é só comer. Agora é a melhor parte, né? É a melhor parte, chegou a melhor parte. Obrigada. Obrigado, senhor. O Instagram deste restaurante, que se chama Martim Holandesa, é arroba Martim Holandesa. Martim com N de navio no final, arroba Martim Holandesa. Guia de turismo, arroba Omaglas Turismo. Outro é arroba Nina Underline Carina Perna. E também tem o Instagram da Fazenda Macena, que é arroba Macena Underline Flores. O Instagram do Moinho é arroba Moinho Povos Unidos. E o telefone de lá é 19 3802 4245. 19 3802 4245. E o telefone de lá é 19 3802 4245. E o telefone de lá é 19 3802 4245. E o telefone de lá é 19 3802 4245. E o telefone de lá é 19 3802 4245. E o telefone de lá é 19 3802 4245. E o telefone de lá é 19 3802 4245. E o telefone de lá é 19 3802 4245. Obrigado.